Então de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre igreja saudável. Gente, antológico foi nesse nosso intervalo. Eu não filmei esse, mas eu vou filmar alguns que vai estar no Facebook do Antenados na Geral. Olha a pergunta que eu tinha colocado no último bloco. A gente está falando um pouco sobre características de igreja saudável. Aí eu falei sobre crescimento. E quando a gente fala crescimento, vamos lá, numérico. Não é crescimento de qualidade. Estou falando de quantidade. Porque o pessoal fala, não, porque é pelos frutos se vê, então se crescer, são os frutos. É uma característica de uma igreja saudável o crescimento numérico? Sim ou não? Não. Não, não, calma aí. Pode ser sim também. Quando eu falo não, tu taxa. Então Jesus, a igreja, Jesus Cristo na Terra, corpo de Cristo não é saudável. Não, eu já acho o seguinte. Você está perguntando se também é. Não, não, se é uma característica. Aí vamos debater em casos é e em casos que não são. Não, crescimento não é sinal que é uma igreja realmente cristocêntrica. Mas a igreja saudável, ela cresce. Opa. A igreja saudável, ela cresce. Porque tem muitos, então, porque acham que aquela coisa, aquela música, igreja pequena, onde Deus falava. Não tem essa situação? Então, tem gente que tem a síndrome. Você sabia que eu conheço pessoas que só participam de uma igreja se ela for pequena? Se ela passar de 200 membros, eles dizem que Deus não está mais lá. Então, é um outro lado. São os extremos, né? É, são os extremos. Mas uma igreja cristocêntrica, ela tem um crescimento natural. Porque Cristo, você vê aqui, você vê em Atos, aposta, a igreja está ali com 120, né, depois que ele sobe. Daqui a pouco tem 3 mil almas se convertendo. Daqui a pouco tem... Eu vejo, eu vejo. Daqui a pouco tem 5 mil. Eu vou te provar porque eu não vejo. Eu vou te provar porque eu vejo. Uma igreja que tem Cristo como centro, tá? Jesus, ele vai atrair pessoas, vai haver conversões, tá? Porque tem também muitas igrejas, eu já vi igrejas aí, já entrei em ruas. Várias igrejas com 6 pessoas, 8 pessoas, divididas, sabe? Porque você também... Eu acho que a falta de crescimento também, essa síndrome de anão aí, ela também não é de Cristo, tá? Porque tem gente que expulsa, não deixa crescer, tá? Por causa de... Eu ri, você deu uma nota no último, ficou assim. A própria característica que o Hermes falou no último bloco, que da missão, né, que é da natureza da igreja, a igreja saudável é uma igreja que é missionária, né, ela sai das portas e ela quer ganhar um bom para Cristo, ela resgata, ela busca as pessoas. Então Deus é um Deus missionário, ele deixou a sua glória, se esvaziou, veio aqui, se tornou semelhante a nós, falou tete a tete, sentou com bêbado, com prostituta, com gente muito doida da sociedade, pregou para eles e fez com que eles se convertessem. De alguma forma, fez com que essa igreja nascesse e a partir daí essa igreja sempre se multiplicou. É lógico que a gente não pode falar o seguinte, que uma igreja não é saudável porque ela tem 100 membros, porque ela tem 50, porque ela ficou em 40, porque ela está há muitos anos sem crescer, né? Mas a gente também não pode dizer que uma igreja que não tem desejo de sair, de expandir, de pregar, missionário, de fazer a coisa crescer, também é um outro extremo, né? Então eu acho que a igreja saudável, ela se multiplica, o problema não é a multiplicação, o problema é o ídolo da super multiplicação numérica. A rapidez, né? A rapidez, a quantidade dessa multiplicação, entende? Como que a minha igreja vai se multiplicar? Depende do projeto de Deus para o meu bairro, depende do projeto de Deus, depende do quanto a gente vai sair, e Deus vai impulsionar a nossa igreja local a sair, e quanto êxito ela vai obter por causa do espírito na vida daquelas pessoas que estão se convertendo ali. Então, assim, às vezes você vai ver igrejas fazendo impactos evangelísticos enormes e ninguém se convertendo, né? Então talvez, realmente, o número daquela igreja vai ser sempre uma igreja pequena, mas em outros casos não, em outros casos você vai ver pessoas fazendo pouquíssimo esforço e muita gente se convertendo, né? Então, não dá para dizer assim, olha, a igreja do fulano, ela não está saudável porque não cresce como a minha, a minha está crescendo aí, 100 pessoas por mês chegando na igreja, e a do cara está há 200 a 6 anos, que tem 200 pessoas ali, né? Então, falando de igreja local, de saúde de igreja local, a igreja local saudável, ela cresce, né? Só que não existe um número de idolatria estabelecido que vai ser aquele número exato que ela vai crescer, aquela quantidade exata que ela vai crescer. Antes da gente começar o programa, eu até falei que o pastor Alfredo, ele ouve todo mundo, e depois ele chega e fala assim, eu discordo de todo mundo. Mas eu posso falar antes dele, antes que ele tome o pão do filho, né? Antes que ele tome o pão do filho, ele pode escrever eu. Preta atenção, eu acho que nós aqui estamos tratando de uma coisa muito bacana, muito pertinente, mas dentro da palavra eu vejo alguma coisa diferente. Vou te provar porque eu falei que eu não concordo. Jesus tinha quantos homens quando ele comissionou os 70? Quantos? Já lhe falei, quantos? Comissão de 70, tinha 70. Eu sou o pão vivo, palavra, eu sou o pão vivo. Não foi Moisés que vos deu o pão verdadeiro, eu sou o pão vivo e estão no céu. Quantos foram embora? Quantos foram embora? Só ficou dois. Então, peraí, peraí. Ele não expulsou os dois aí, né? Mas ele não expulsou ninguém. Eles que se auto-separaram. Uma das músicas mais bonitas, né? Só tu tens. O que Pedro fala pra ele? Senhor, é que nós iremos. Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, presta atenção. Quando Jesus comissiona, então, após a sua morte e antes, ele fala o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mandamento não é eclesiástico e sim pessoal. Quando ele falava idem, ele bota no singular, ide, você vai. E o que ele fala lá? Extrurei esse templo e reconstrui em três dias. Estava falando da sua ressurreição. Pedro, tu és pedra, 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 isso não importa o grego. As portas do inferno não prevenção sobre a minha igreja, que sou eu, cara. Ele não tá falando de eclésia. Ele tá falando de conversão pessoal e você ir fazer o evangelho. Se eu depender de crescer pra ir pregar o evangelho no mundo, na minha igreja, eu não vou nunca. Porque nós temos que fazer missões dentro do nosso país. Eu escutei uma reportagem, uma pessoa foi interrogada, ela falou, Que Cristo é esse? Ela não conhecia o Jesus salvador. Então acho que igreja sou eu. E a responsabilidade é minha. Perfeito. Não, não, eu concordo. Mas quando eu falo de igreja local, eu tô falando de igreja local. Isso. De crescimento de igreja local. O cara fala assim, uma igreja local saudável é uma igreja local que cresce numericamente. Minha pergunta é, é certo essa sementa? Mas tá crescendo com saúde mesmo? Porque cada indivíduo tem essa semente que o vaso falou. Cada indivíduo tem essa semente que o vaso falou. Então, cada indivíduo vai abraçar essa missão, se essa igreja for saudável, cada membro dela vai abraçar essa missão individualmente. E vai multiplicar-se falando pra outros do evangelho de Jesus. E essa igreja local, logicamente que muitas vezes você vai pregar e as pessoas vão pra outras igrejas locais. Mas por uma questão de organização, essa igreja local vai naturalmente crescer. Vamos ver a saúde. Naturalmente. Vamos ver a saúde dessa igreja. No meio desses indivíduos que o irmão citou, eu quero fazer obra, eu quero evangelizar, eu quero crescer, eu quero fazer a igreja crescer. Eu amo o chamado meu pastor. Prega muito. E a fofoca? E o disse-me-disse? Não, mas isso vai ter mesmo. A irmã cada dia vem com sapato. O fulano troca as carras todo ano e não desimista fiel. Ô, peraí, gente. Vamos ficar tampando o sol com a peneira, não? Então, acho que eu tenho que tomar a minha causa pessoal e banalizar o que eu tô vendo, cara. Fofoqueiro, mentiroso, o lugar deles dentro da igreja, é o que eu tô falando. Ele tem que ter alegria mesmo pra aprender. Tem que ter pulpo pra isso. Claro que também, até que ponto o pastor, uma igreja que tá crescendo, que tipo de mensagem é uma... Aquilo é uma mensagem que... Eu gosto de Jesus, cara, que é só pra passar na cara que ele dá. Ah, pai, sabe que eu te ouvi? Só pra passar na cara. Vaz, naquele sermão do monte, por exemplo, Jesus para lá e começa a falar. Aí a característica da igreja é saudável. Aí ele fala o quê? Bem-aventurados os top de espírito. É o que ele fala? Bem-aventurados os caras feras, sabe? De espinão. Os pobres de espírito. Pastor. Só tapassa na cara que Jesus dá. Então a gente tem que olhar dessa forma que o Vaz tá falando, é claro, mas com todo cuidado, porque todo mundo, como você disse, fofoqueiro, qualquer um... Eu já fofoquei. ...lugar dele, é ali, é ali mesmo, é sendo apacentado, é sendo amado, é sendo transformado. A regra da casa é misericórdia, a regra da casa é graça. Mas só porque o problema dele é porque... Mas ele vem com muito peixe, não é isso? E depois ali, a Bíblia mostra isso, que tem peixes ali que não são... O pescador vai separando o que é bom, o que não é... A verdade é só, se a igreja não ganhar, não tem nem o que separar, né? Se ela não cresce, ela vai separar o quê? Se ela não cresceu, ela não ganhou ninguém. O problema é que às vezes, quando eu faço pergunta, e eu acho que... E ele responde já não, de cara, é porque a gente já vai além da pergunta. A gente fala, ah, porque os que crescem muito usam isso como forma de... Tá vendo? Aqui tem mais Deus, tem mais unção, porque aqui cresce mais do que aí. Já vira uma moeda de troca... A idolatria, né? Ele quer nem chegar nesse ponto ainda. Jesus diz que quando tiver dois ou três, ele tá no meio deles. Dois ou três? Tem um break, deixa pro break então, pra gente voltar então, pra gente voltar isso pro último bloco. Eu só tô falando, você já tomou um pouco. Não, não, não. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.